Eu quero ver você dizer que não acredita em Feng Shui, depois eu te mostrar isso aqui, ó. Olha essas duas imagens, eu vou te explicar o que elas querem dizer, mas primeiro deixa eu me apresentar aqui, né? Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e eu criei esse canal pra te ajudar a harmonizar a tua casa pra você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Então já aproveita, me segue aqui, já deixa um coraçãozinho, deixa um like, me diz nos comentários o que você quer aprender na tua harmonização porque diariamente eu posto conteúdos aqui pra te ajudar. Bom, o negócio é o seguinte, você viu essas duas imagens aí e talvez não tenha entendido bulhufas do que quer dizer isso. E a grande verdade é que essas duas imagens eu recebi de uma seguidora que me acompanha lá no Instagram, a Ana. E ela me mandou e ainda me falou, mulher, você é bruxa. Por quê? Porque ela começou a acompanhar os meus conteúdos ali nas redes sociais e ela viu um vídeo meu falando sobre a orientação certa e errada pra colocar a cama. E ela falou assim, eu não acredito nisso aí, essa guria tá falando coisa, né, tá enganando, nada a ver esse negócio, que a cama vai mudar. E aí ela falou assim, quer saber? Vamos ver se esse negócio realmente funciona, desafiou pra ver se o Feng Shui funcionava mesmo. E o que que ela fez? A cama dela, conforme eu estava explicando no vídeo, tava numa posição errada, segundo o Feng Shui. E aí ela viu que tinha espaço pra ela mudar a cama, pra colocar na posição certa, de acordo com o Feng Shui. Só que antes de ir lá e mudar a cama de lugar, a Ana tinha um relógio, esses relógios super tecnológicos que tem hoje em dia, que consegue monitorar o sono. Através dos batimentos cardíacos, consegue ver a qualidade do sono, consegue ver se a pessoa roncou, se a pessoa teve apneia, quanto tempo a pessoa realmente teve um sono profundo. E aí ela resolveu fazer isso. Ela monitorou uma noite de sono dela com a cama no lugar errado. E aí apareceu essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo, que parece um batimento cardíaco, né? E aí você pode ver que ela roncou várias horas durante a noite, teve apneia e ela teve minutinhos de sono profundo ali. Não conseguiu dormir na noite inteira. E aí não é incomum uma pessoa que tem essa qualidade de sono, mesmo tendo ido dormir, por exemplo, 10 horas da noite, acordando às 8 horas da manhã, acordar cansada, indisposta, passar o dia inteiro se arrastando, tomando 10 xícaras de café pra conseguir deixar o olho pregado pra trabalhar, não conseguir render no trabalho, isso deixar a pessoa mais irritada, isso levar a pessoa a brigar com os outros, né? Não produzir no trabalho, começar a piorar a situação financeira. Então desencadeia muito, né? A pessoa não ter qualidade de sono desencadeia em várias áreas da nossa vida. Mas a questão é a seguinte, na noite seguinte, a Ana foi lá e mudou a cama pra posição que eu tinha orientado, que era o certo de acordo com o Feng Shui. E aí ela monitorou o sono de novo e, pasme, olha só como que ficou o gráfico do sono, da qualidade do sono da Ana. Vocês viram que ali ficou um vão ali, quer dizer que ela dormiu a noite inteira. Presta atenção, zerou, foi pra zero minutos o ronco e a apneia dela. Vocês vejam a qualidade do sono, o tanto que mudou, só mudando uma cama de lugar. E agora eu quero que você pense que na tua casa não tem só cama, né? Tem sofá, tem fogão, tem geladeira, tem mesa de jantar. Tem várias coisas, vários móveis, várias decorações, diferentes cômodos na tua casa. Imagina se uma cama tem todo esse poder de mudar a qualidade do seu sono. Imagina como saber exatamente o lugar certo pro teu sofá, o lugar certo pro teu fogão, o lugar certo pra tua mesa. Como isso pode transformar a sua vida e da sua família. Levando saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Bruna, pelo amor de Deus, mas a minha casa é desse tamanho, eu não consigo mudar meus móveis de lugar. Ou meus móveis são embutidos, eu não consigo mudar meus móveis de lugar igual a Ana mudou dela. Enquanto a isso pode ficar tranquila, tá? Porque é o seguinte, vou me aprofundar numa parte um pouquinho mais técnica aqui, mas é pra você entender. Quando eu comecei a ensinar o Feng Shui pras pessoas, eu vi que elas ficavam muito perdidas, sem saber por onde começar, o que fazer, se estavam indo pelo caminho certo ou não. Então eu organizei o Feng Shui em quatro etapas, que eu batizei de método OLI, que são as iniciais das quatro etapas. O de observação, L de limpeza, H de harmonização e I de intenção. E nessa terceira etapa do método OLI, na etapa da harmonização, a gente começa a observar a posição dos móveis, que foi justamente ali o que a Ana fez. E aí, nessa harmonização, a gente tem duas possibilidades, que a gente chama no Feng Shui de curas e correções. Então, o que é cura e correção? Correção é quando você vê que um móvel seu está num lugar prejudicial, que prejudica a energia da sua casa, e você muda esse móvel de lugar. Você está fazendo uma correção de Feng Shui para a energia da sua casa fluir melhor. Só que se por algum motivo você não consegue corrigir, você não consegue mudar um móvel de lugar, ainda assim não está tudo perdido. Você não precisa desistir de harmonizar sua casa, você não precisa mudar de casa, você não precisa reformar sua casa. Existe uma outra coisa chamada curas de Feng Shui, que essas curas de Feng Shui, através de ferramentas, como, por exemplo, cristal multifacetado, outras aqui que são muito comuns, sino de ventos, espelhos que são muito utilizados no Feng Shui, espelho normal que você tem em casa mesmo, ou também essa ferramenta que é chamada Bagua. Através dessas ferramentas aqui, a gente consegue mudar a energia da nossa casa, mesmo sem mudar os móveis de lugar. Então, por exemplo, se a Ana não conseguisse mudar o móvel dela de lugar, ela poderia colocar um cristal entre a porta de entrada do quarto dela e a cama para desacelerar essa energia que chegava ali e fazer ela ter esse sono todo conturbado. Então, se não fosse possível ela fazer uma correção, mudar a cama de lugar, ainda assim ela poderia fazer uma cura de Feng Shui e ter os mesmíssimos resultados. Então, fica tranquila se você pode mudar a sua casa ou não, porque essas ferramentas aqui, elas te permitem mudar muita energia. inclusive esse Bagua aqui, você pode usar ele para proteger a energia da sua casa. Se você mora, por exemplo, perto de um cemitério, perto de um beco, perto de vizinhos enfermos que brigam demais, essa ferramenta pode ajudar a proteger a energia da sua casa. Então, com essas ferramentas aqui, a gente consegue proteger, intensificar, segurar, desacelerar, ou acelerar se a energia da casa estiver muito baixinha, a gente consegue modificar toda a energia da nossa casa para ter mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. E aí, nesse ponto, você deve estar pensando, meu Deus, Bruna, mas e aí? Por onde que eu começo? Mas o negócio é o seguinte, nesse vídeo aqui, a minha intenção era vir rapidinho, fazer você acreditar de uma vez por todas que esse negócio realmente funciona e quebrar o mito de que você precisa ficar mudando seus móveis de lugar. Se puder, ótimo. Se não puder, temos as nossas maravilhosas ferramentas de Feng Shui. Agora que você caiu aqui no meu canal, eu quero te dizer que você pode ter o meu direcionamento, que eu estou aqui para te guiar. Esse é o meu propósito. É por isso que a gente divulga o nosso canal, é por isso que a gente abre algumas turmas da nossa mentoria, é por isso que a gente tem vários cursos para diferentes bolsos, para diferentes investimentos, para diferentes gostos, é por isso que a gente presta serviço de harmonização, para poder levar esse conhecimento que transformou a minha vida, a vida de centenas de alunas minhas para várias e várias outras pessoas. E agora chegou a tua hora. Por isso que eu quero te convidar. Então, para poder te ajudar nessa jornada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo o meu site. E ali no meu site tem vários cursos que a gente oferece, serviços que a gente presta, caso você não queira fazer necessariamente um curso de Feng Shui. E ainda, se você não sabe exatamente se você quer um curso mais básico, um curso mais completo, o que te atende na sua necessidade, você pode inclusive falar com a minha equipe, falar com o especialista. Você passa a situação, o quanto você sabe ou não sabe sobre Feng Shui, o quanto você tem para investir ou não nisso, e eles vão te passar exatamente qual é o melhor produto ou serviço que se adequa para você realmente conseguir já dar os seus primeiros passos para harmonizar a sua casa. Então, eu vou deixar aqui embaixo para você já entrar em contato com a nossa equipe e com certeza absoluta já dar os seus primeiros passos. Daqui a pouco eu quero ver você me mandando depoimentos sobre os resultados da harmonização da sua casa. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha, deixe teu like, me diz aqui nos comentários o que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal, como é que eu posso te ajudar na tua harmonização. E já ativa o sininho, porque assim que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado. Então agora, clica no link que está ali embaixo para ir no meu site e conhecer todas as possibilidades que você tem de já dar os seus próximos passos na sua harmonização. Música 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 Música